Fala galera do canal, então, tá começando mais um vídeo e hoje é um vlog muito especial. Já tamo aqui embarcando rumo a Lyon, porque hoje eu vou ser mais um súdito na terra do rei. Já tô trajado e mais tarde a gente se vê lá em Lyon, que hoje é dia de Champions League, o Lyon joga contra Juventus e hoje a gente vai ver como é a terra de Juninho Pernambucano. Como vocês podem bem perceber, eu já tô dentro do avião, daqui a pouco a gente tem no Bombo a Paris, lá a gente faz uma escala rapidinho e vai rumo a Lyon pra ver o jogo da Champions League, quem sabe dá um passeio por lá se der tempo ainda hoje. Vamos ver se a gente consegue conhecer a cidade do rei Juninho Pernambucano, porque eu tô sinceramente bem ansioso pra conhecer essa cidade, que dizem que é incrível. Valeu galera, tamo junto, até daqui a pouco. Então não deu nem pra fazer vídeo dentro do avião de tão corrido que foi, a gente chegou, desceu rapidinho, deu tempo só de ó, tomar um café, eu vou tampar a marca aqui pra não fazer tal propaganda, mas cês já imaginam qual é, deu tempo só de tomar esse café e agora a gente já tá chamando o voo, como vocês podem ouvir, estamos indo rumo a Lyon, porque hoje ainda tem jogo da Champions League e você tá me acompanhando nessa viagem, então agora a gente tá começando a viagem de vez, pousamos em Paris, rumo a Lyon, hoje tem Champions League, hoje tem a gente na terra do rei. Vai ser muito legal e conhecer o time que Juninho brilhou, não só... E brilhar no Brasil, ele brilhou muito no Vasco, mas ele também brilhou muito no Lyon e a gente vai ver um pouco mais como é que é a torcida, tudo isso. Já estamos indo do avião, com o Marion e daqui a pouco a gente volta aqui. Pra chegar, a gente já vai chegar um pouco em cima do horário do jogo, agora são mais ou menos 4h30 da tarde no horário local, a gente chega lá por volta às 6h, o jogo é às 9h, ainda tem que deixar a mala no hotel, essas coisas, então a gente vai chegar um pouquinho em cima do laço, mas a gente vai filmando tudo, vai mostrar tudo pra vocês, o caminho pro estádio, como é que vão estar as pessoas, vocês vão me reconhecer até porque, ó, eu tô de Vasco até no Cachecol, então vamos ver se alguém vai falar Vasco, se alguém vai associar isso ao Juninho, vamos mostrar tudo pra vocês e vamos ver como é que vai ser esse jogo hoje. Será que o Lyon ganha? Será que vai dar tudo certo pro Lyon? Eu espero que sim, porque o rei vem fazendo um trabalho bom, contratou até o Bruno de Maranhes agora, outro vascaíno brasileiro também, jogava no Atlético Paranaense, jogador interessantíssimo, vou ver hoje ao vivo, em campo, assim, pela primeira vez, já vi muito pela televisão, mas hoje quero ver ao vivo, quero ver também como é que é a dinâmica de jogo dele, ele que vinha jogando muito bem, vinha até um pouco entrosado com o Paulinho, lá na seleção brasileira sub-23, então são jogadores que eu quero assistir, e é isso, galera, tá indo de Paris, rumo ao Lyon, tamo junto. Pousamos oficialmente em terra de ar, já estamos em Lyon, terra do rei e juninho pernambucano aqui na França. A gente vai pegar as malas rapidinho, o jogo é daqui a pouco, já são 5 para as 6, o jogo é as 9, a gente ainda tem que ir pro hotel, fazer check-in, aquele processo todo, e tamo rumo ao estádio do Lyon, porque hoje tem Lyon e Juventus pela Champions League. Valeu, tamo junto. E é isso aí, galera, e agora a gente tá rumo ao estádio, um pouquinho atrasado, é bem verdade, o jogo é 9 horas, a gente tá saindo 15 para as 8 do hotel, não é muito longe, mas a gente chegando no hotel aqui, percebeu que tava um trânsito horrível já pro estádio, eu vou filmar um pouco do caminho aqui pra vocês, eu espero que vocês curtam essa viagem comigo, estamos indo rumo ao estádio. Como é o nome do estádio? É nesse. É. O estádio? Grupa Mastadion. Rumo ao estádio Grupa Mastadion. Até daqui a pouco, e agora o time do rei jogando. Estamos aqui já no Grupa Mastadion. Como vocês podem bem perceber, a gente fez um caminho um pouco confuso, chegamos faltando um pouco mais de 20 minutos pra partida, e agora a gente vai passar aqui no controle, que é um pouco burocrático, e lá dentro do estádio a gente fala melhor sobre a partida, sobre o jogo, sobre as surpresas do Rudi Garcia que ele preparou na escalação, e muito mais. Como vocês podem ver, muita gente correndo aqui pra chegar no estádio, pra entrar, a gente chegou em cima da hora, como eu falei pra vocês, e a galera aqui atrás tá correndo. Os franceses tão correndo pra caramba, e eu sigo aqui subindo essa rampinha, que é um pouco longa, mas tudo bem, vamos lá. A forma física tá em dia, e agora tem outro ponto de controle, e assim que eu sair daqui, entrar de vez no estádio, a gente volta a se falar, galera. Dentro do Grupa Mastadion de vez agora, a gente vai agora caminhando pro nosso lugar, e olha, se antes eu não tinha contado isso pra vocês, eu tenho uma novidade bem trágica pra contar. São 8h40, e está um frio miserável aqui em Lyon. É a palavra que eu posso referir, no mínimo miserável, a minha mão sinceramente tá congelando, mas o que importa aqui, ó o leão lá atrás, o leão dourado, coisa muito bonita aqui, o estádio é bem bonito, hein galera. Mas se eu posso contar pra vocês, tem um fio congelante na mão, e eu só tô gravando porque é tudo em nome do conteúdo, pra vocês, vocês merecem demais, galera. Então vamos lá, eu vou tentar entrar aqui no estádio, e assim que eu tiver lá na parte de dentro, a tecida, a gente volta a se falar melhor. Mas é isso, vai dando uma olhadinha aí no estádio. Eu vou caminhar um pouquinho assim agora, pra vocês caminhando, o estádio é todo de vidro, o teto do estádio também é bem legal, tem telas luzes ali. É um estádio bastante interessante, a galera caminha com bastante tranquilidade por aqui. Se não fosse esse frio, eu ia falar que, poxa, a experiência estaria sendo muito maravilhosa, por causa do frio, ela só tá sendo maravilhosa por enquanto. Vamos ver também se a galera me reconhece, né, que eu vou tentar abrir meu casaco aqui, vamos dar aquela segurada. Eu vim trajado de Vasco. Achei que eu tinha perdido meu ingresso rapidamente, mas não perdi. Eu vim trajado de Vasco, tem cachecol do Vasco, como eu falei pra vocês. Vamos ver se a galera reconhece aonde o rei Juninho jogou no Brasil. No Tati, se a galera já conheceu, já falou que era Vasco, que o Juninho era rei. Então, pelo visto, o Juninho é rei não só no Brasil, mas também aqui em Lyon. Eu já tô dentro do Grupo Homem Stadium de vez, já tô dentro, eu vou subir agora as escadas pra gente chegar nas arquibancadas. Eles anunciam a escalação e a grande surpresa do treinador, Rui Garcia, preparou pra essa partida é a entrada de Bruno Guimarães, o novo reforço, Vasco ganhando, que o Juninho trouxe a União depois do belo Pro Olímpico que ele fez. Vem a campo hoje já como titular, surpreendendo todo mundo. Será que o Camisa 39 faz uma boa partida? A gente vai conferir agora e eu subo aqui as escadas aqui do Grupo Homem Stadium pra chegar lá. E assim que eu chegar, eu mostro tudo pra vocês. Vocês estão viajando comigo por um dia, viajando comigo por algumas horas. Espero que esteja sendo uma experiência muito prazerosa pra vocês. Aqui, o estádio é todo, como não poderia deixar de ser, azul, branco, no caso cinza agora do concreto e vermelho, que são as cores do Lyon. E vamos subir, porque é longe, hein? Chegamos no último lance, vocês vão entrar no estádio junto comigo. Um, dois, três, três, estamos vendo o Grupo Homem Stadium, galera. E agora, começou de vez a experiência da Champions League. Vou virar aqui agora. Olha o campo. O time já terminando o seu processo de aquecimento. O torcedor do Lyon lá do outro lado fazendo muito barulho, muito barulho mesmo. Eles curtem fazer barulho. E vamos começar agora a experiência de aquecimento. Já estou serrapeado, já estou instaurado aqui. Agora eu vou virar a câmera pra vocês verem a torcedor do Lyon. A torcedor do Lyon. eBGM E aí E aí E aí Obrigado. 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 Bom... Vamos um pouco mais de perto agora. Que a Timochana do estádio começou a ferver, o jogo já vai começar. Vocês viram o grande cerimonial, que é o grande clássico da Champions League. O mais legal talvez seja o cerimonial, até mesmo o próprio jogo. A música da Champions, tudo isso E vocês repararam que tiveram uma vaia muito forte Que foi pro treinador Ludi Garcia Que pelo visto não agrada muito o pessoal local Mas é isso Agora a bola vai rolar, vai começar o jogo E vamos pra partida Que eu tô muito curioso pra ver se Leão e Juventus Vou filmar um pouquinho do campo aqui agora pra vocês E vamos pra partida A bola já tá rolando e a Juventus começou no ataque Eu vou parar de filmar aqui E vamos pro jogo Mas antes eu vou ver o primeiro ataque do Leão Não custa nada a bola já se apalhada Galera, os dois capitais eu vou tentar voltar aqui Não prometo que o frio é grande Mas vamos tentar Uma curiosidade que eu tô vendo aqui no jogo É quem puxa as músicas da torcida do Leão É aquele amigo ali em pé com o microfone na mão Ele sempre puxa as músicas Ele não vê o jogo, ele só puxa as músicas E é bem interessante isso Agora por exemplo ele puxando a música Ele dá uma olhadinha ali ou outra Mas ele puxa mesmo é o grito Ele gosta mesmo de cantar e influenciar E inflamar essa torcida É bem interessante isso Obrigado. 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 Valeu, galera. Até andar com vocês, pra vocês entenderem como é que é aqui dentro, eu vou andar de novo pro meu lugar. Não sei se a câmera tá pegando, mas eu falo, sai fumacinha de frio. Sai um vento gelado na minha boca, já tá muito frio aqui no Estádio União. Depois, até no final do jogo, eu vou tentar trazer a temperatura do momento, porque, olha, tá gelado. Não sei como é que os caras tão correndo tanto em campo, porque tá bem frio. Eu vou voltar lá pro meu lugar agora, vamos ver, vamos voltar pra lá. Torceria do Lyon, pra ser bem sincero, vamos comentar aqui rapidinho sobre a torcida agora, sobre o que eu achei das impressões que eu tive. Não só do jogo em si, mas a torcida, a torcida é bem participativa. Apesar de não ser muito barulhenta, eles cantam o jogo todo. Eles participam bastante, achei bem legal. Uma experiência nova de torcer, eu não conhecia uma torcida europeia torcendo. Voltei aqui. E vamos pro segundo tempo. Acaba o jogo aqui em Lyon, e o Lyon consegue o resultado de certa forma histórico. O Lyon bate a Juventus por 1x0 em casa, e tem tudo pra fazer um jogo duro lá em Turim. E apesar dos pesares, o Lyon conseguiu se segurar no final do jogo, e levou uma pressão incrível. Mas venceu o jogo que é o mais importante. O jogo de volta lá em Turim, a gente ainda não sabe como é que vai ser, mas... Os brasileiros aqui em campo hoje tiveram um grande destaque. Inclusive, o melhor em campo pra mim hoje foi o Zalini Unimarsal, que também é lateral direito, veio do Benfica, o brasileiro. Teve a árdua missão de marcar o Cristiano Ronaldo, e conseguiu, né? Já que o jogo foi 0x0, dá pra falar que ele foi bem. Quem também foi bem foi o Bruno Guimarães. Jogou bastante bola, chamou bastante atenção. Inclusive, já era esperança aqui nos torcedores do Lyon. É isso aí, galera. Nosso vlog de hoje vai acabando por aqui. Quem sabe eu volto. Mas se eu não voltar, inscreva-se no canal. Inscreva-se nos dois canais. Agora a gente tem dois canais, tem o Atenção Vascaínos, e também tem o Ave Mais. Inscreva-se nos dois. Curta nossas redes sociais, a gente tá no arroba Vascaínos lá no Facebook, no Instagram e no Twitter. E é isso aí, galera. Vocês ficam agora com a torcida do Lyon indo embora. E eu também, eu vou me cobrir porque tá um frio miserável aqui em Lyon, hein? Tamo junto, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.